Quando você comer, é só ficar perto. Ei, Matusalene, tá bom, meu anjo? O que você tá fazendo aqui? Quer alguma ajuda? Ué, vim comer, e você? Eu vim ser feita de palhaça, né? Final da fila, querida! Você não tá no banco, não, senhora? Deixa ela comer, cara, com essas bocas sem dente. Aí ela vai demorar pra chegar, vai terminar na janta. De hoje em diante, essa fila aqui vai ser preferencial. Eu quero ir nessa fila! Preferencial, querida! É quem chega primeiro! Vocês vão lá pro fundo, senão eu vou virar um capeta aqui! Ei, Cadela, eu só vejo que isso me faz uma pessoa especial! Eu também sou especial, eu me sinto assim. É confusão e gritaria que vocês querem? Nós temo! É meu tamanco arrancando a cabeça de todo mundo? Temo também! Vamo pra fora daquela fila! Tudo bem, gente! Eu daqui só saio carregado! Sou eu! Retorna aqui, querida! Por favor também! Põe os meus direitos! Caraca que não, querida! Agora você vê se pode, né? Quer saber? Eu não tava mesmo com vontade de comer. Bom, já que ele não quer comer, eu vou comer a parte dele também. A parte dele é pica! Peraí, não pere. O velho é tratado aqui como se fosse um cachorro. Vocês se esquecem que um dia vão ficar velho também. Ei, Deus que me perdoe, porque esse dia novo já sei todo lascado. Imagine quando eu estiver velho e rugado feito tu. Hum, já sei. Paraguaio, será que você não consegue uma câmera fotográfica pra mim? Não! Não me digas que quer tirar uma sessão de fotos desnuda, véia ridícula! Não é nada disso! Tá bom! Se você me arranjar uma câmera fotográfica, eu te dou isso. Por Deus, uma samponha! Vinda diretamente da Cordilheira dos Andes. Eu prometo que vou conseguir essa máquina nem que seja a última coisa que eu faço em minha vida. Quer dizer, a última coisa que eu quero fazer em minha vida é tocar essa samponha! Pra mim, conviver com velho é intolerável. Ou vocês vão dizer que vocês gostam de nhaca de velho? Nhaca é indica! Eu tenho intolerância velha e intolerância lactótica. Matusa, não tem nada a ver com você. Só que eles estão brincando, né? Eles... Você sabe que... Eles... Eu entendo. Deve ser um incômodo conviver com um velho como eu. Que isso, cara! Não é assim também não, Matusa! É assim sim! É assim sim! Eu vou pra minha cela deitar, porque se eu morrer, pelo menos eu tô lá deitado. Não precisa ninguém me segurar! Ei, Chico, Chico, por acaso viu Matusalém por aí? Que Chico quer, garoto? Sou eu! Por Deus, eu achei que fosse o Chico Xavier! Você trouxe o que eu te pedi? Sim, eu trouxe, mas primeiro eu quero ver a Samponha. Ah! Oh, que linda! Olá, dona Samponha! Eu sou seu papá! Esta, dona máquina, é a tua abuela! Troca, troca! Ótimo trabalho, cucaracho! Sim! Ei, não sei se é o caso de dizer, mas esta máquina só está funcionando flash! O quê? Você me trouxe uma câmera estragada, seu Paraguai moambeiro! Ei, não seja mal agradecida! Se quiser eu pego de volta, só que não devolvo a Samponha! Não! Não tasca que é tosca! Não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! Mas o flash dela está funcionando, né? Posso ficar tranquila! Sim, pode ficar tranquila! Está funcionando muito bem o flash! É, para o que eu quero, tá bom! Agora vamos para a segunda parte do meu plano! Ei, o que foi que disse? Que eu vou comprar um metro de pano! Por Deus, que véia mais prevenida! Será que já está fazendo a mortalha dela? Vou cantar uma música frúnebre! Ora, se não é a nossa boa e velha múmia paralítica! O que é que a senhora veio fazer aqui? Bostar um frasco de veneno? Eu preciso de um favor seu! Ah, minha senhora! Aqui nós não fazemos favores! Aqui nós trocamos favores! E o que é que a senhora vai me dar em troca? O rim esquerdo! Mas o meu rim não está nem funcionando direito! Ora, muito bem! Bom, mas eu tenho isso aqui, ó! Olha, mas é impressionante! É justamente do que eu estava precisando para fazer umas fotos nudes e colocar no meu aplicativo de paquera! Mas a senhora só vai receber ela depois que, ó! Mas a senhora é uma velha muito matreira! Eu vou justamente fazer o que a senhora está me pedindo! Pode ficar tranquila! Olha, eu vou contar uma piada para vocês do velho que foi saltar com a vara! Você me conhece? Vara e bica! Miki, ele saltou com a vara! A vara amoleceu! Porque é vara de velho! Amoleceu e bica! Ô, Matuza! Ô, Matuza, não é você não, Matuza! Ela está fazendo piada com a Olimpíada! Podem falar à vontade! A velhice é para rir mesmo! É! É melhor rir do que chorar! Ô, meu Deus! Ô, Matuza! Ô, Matuza! Ô, Matuza! Matuza, quando você morrer, Matuza, falecer, não é mesmo? Nós vamos sentir muita falta da sua sabedoria, não é, pessoal? É! Eu também vou sentir saudade, César! Aliás, eu vou sentir falta de todo mundo! Ah, inclusive eu até trouxe uma máquina fotográfica que é para fotografar esse momento muito importante! Eu posso? Ai, eu vou fazer uma foto, César! Gente, olha só! É uma máquina velha! Opa! Não, não, não! Antiga! É, antiga! Desculpa! É, não, não! Tudo que é antigo é da hora, mano! Menos a velhice! A velhice é uma bosta, né, mano? Desculpa! Desculpa! Vamos lá! Sorrisão! Opa! Tô sentindo falta de você regalar o olhinho, Matuza! É, mano! Desculpa! Desculpa!